Rádio Ilha Capital, 100% Gaúcha. Sejam bem-vindos! Se o teu cavalo anda meio anulentado Ora teu cusco que não tá muito legal Tens um amigo que está sempre do teu lado Pra bicharada andar alegre no quintal Te recomendo, não pensa duas vezes Liga pra clínica veterinária ingleses 369-21-59 E o plantão 24 horas 9982-6176 Te recomendo, não pensa duas vezes Liga pra clínica veterinária ingleses Salve amigas e amigos da Rádio Ilha Capital Programa Ágora RS Hoje, uma propriedade agradabilíssima Aqui no extremo sul de Porto Alegre Próximo do Lamy, uma propriedade de dois hectares Da Silvana Beatriz Borer Que nós vamos conversar hoje Deliciosamente sobre um assunto que Não vou dizer que tá na moda Porque quando a gente fala que tá na moda, pronto Estraga tudo, né Silvana? Mas as relações humanas com o ambiente, com a natureza Que nos objetivos do programa Ágora Eu chamei de relações telúricas É desde o surgimento do ser humano na terra, né? Então é provável que naquele momento Onde ele não sabia o que era agricultura Não sabia domesticar as plantas Como ele domesticar os animais também, né? Era tudo bem natural Ele era um cara caminhante Era um nômade E nós estamos aqui na propriedade Que também tem caminhos rurais aqui Então ele era um caminhante Não de final de semana Mas vivia se deslocando Para onde tinha talvez um alimento Mas era muito uma ligação Vamos dizer assim, holística Dele com a natureza Ele não tinha uma aula De o que ele deve comer E o que ele não deve comer Então ele provavelmente Na tentativa e erro Muitos poderiam comer até algo letal, né? Mas se observando Iam se ajustando Milênios talvez se passaram Até que o homem resolveu cultivar E aí cultivar Para não precisar caminhar Na hora que ele começou a cultivar Imagino eu, não sou antropólogo Mas na hora que ele começou a cultivar Ele ficou mais ligado à terra Não precisou se deslocar tanto Para caçar E para plantar Então esse é mais ou menos Um cenário que vai ser O pano de fundo Para a gente chegar No tema do nosso Programa de hoje Que tem uma sigla Que quando eu ouvi Pela primeira vez Quando eu ouvi Eu achei que fosse ligado ao rock, né? Ao movimento de contestação Porque diz punk Então a sonoridade Da sigla Lembra isso Mas não é Porque é com A O punk é com U, né? Então é uma sigla Que são as plantas alimentícias Não convencionais Mas são comestíveis, né? E por isso, Silvana Eu estou aqui conversando contigo Hoje também Mas eu costumo Ser muito curioso Então eu costumo Dar um passeio na tua infância Até onde tu consegue lembrar A tua família A importância da família Na tua vida Na tua formação As brincadeiras e brinquedos Que tu fazia à época Então vamos começar Te agradecendo Pela disponibilidade de tempo E perguntando então Sobre a tua cidade de Natal Tua família O que tu fazia naquele momento Então tá Eu sou natural de Novo Hamburgo Região metropolitana De Porto Alegre Eu sou a primeira De um grupo de cinco filhos A minha mãe era A minha mãe de estudante de alemães Ela nasceu na cidade Próxima a dois irmãos E ela nasceu no meio rural Mas ela veio morar na cidade Com sete anos Os pais dela vieram morar Fizeram um êxodo Que eles não tinham terras E era meio complicado E acabaram indo para o meio urbano Mas o meu vô Mesmo ele indo trabalhar Ele era carpinteiro Ele gostava muito de plantas Então ele tinha muitas árvores E tinha horta E a minha mãe acabou Ela tinha isso também Então na minha infância A gente morava E eu Sei lá quantos edifícios Tinha na minha cidade Porque eu sou Eu vou fazer 60 anos agora Nasci em 62 Então nós morávamos Num lugar Que tinha um pátio bem grande Então nós tínhamos muitas frutas E também tinha horta A gente tinha Muita coisa que nós comíamos Era da nossa Própria produção E eu sempre gostei De ajudar a minha mãe Ela ia lá Campinar e plantar Eu sempre ajudava Eu sempre gostei Gostei muito de plantar Os meus irmãos não O meu irmão É porque assim Tem eu Tem uma outra A Rosana Daí tem o Osmar Que é o meu irmão O meu irmão gostava E não gostava Ele era assim Ele ajudava ela a plantar E depois até Uma época ele vendia Algumas coisas Tinha uns excedentes Aquela coisa que começa A crescer um pouquinho Desde que é um dinheirinho E aí então Ele ajudava Mas era Então tinha essa Nós tínhamos Essa ligação E a minha mãe ainda comentava O meu sonho era Poder morar num sítio Mas eu nunca tinha pensado De morar num sítio Eu gostava de plantas Sempre gostei muito de plantas E aí depois Quando eu cheguei Isso era na minha infância Brinquei muito Subindo em árvore A gente nem olhava a televisão Brincava muito A gente tinha um Assim Nós Não que a gente não olhasse A gente olhava um pouquinho Mas era Brincar na rua Correr Brincar Cair Se machucar E depois voltar Era a região urbana De Gilberto Ou era mais central Era urbano Mas era assim Era acham batido As casas todas tinham pátio As crianças Nos anos 60 Se tinha muito mais filho Do que se tem hoje Então era Nós Nós éramos de 5 Os outros diziam Tinha mais uns 5 Os outros tinham Todo mundo Era um monte de crianças Da mesma idade E daí depois No segundo grau Eu não gostava muito De línguas estrangeiras Eu sempre tive uma dificuldade enorme A minha mãe até ensinou Algumas coisas Porque quando meus avós Eram vivos Eles morreram Nós éramos muito pequenos Nós íamos pra lá Eles falavam só em alemão Então a gente aprendeu Assim Cantar Contar algumas coisas Mas era tudo E era em dialeto Porque era português Ou alemão meio E aí depois eles morreram Minhas tias também falavam E depois falavam Porque o meu pai Não Meu pai era índio e negro Eu não tenho O meu fenótipo Não é muito de Parece mais alemão Mas não O meu pai Era Tanto que o meu irmão Mais novo Ele parece índio E as minhas Aguinha tem cabelo Bem crespo Então a gente tinha A gente morava Num local Que era A minha mãe Trazia essa coisa Da colunidade Alemã Mas o meu pai Morava num local Que eu acho Que depois de muitos anos Que era uma região De negros Porque Tipo um quilombo Nós tínhamos Muitos vizinhos A gente brincava Muito com crianças negras Porque tinha uma fazenda Isso contando a história Bem que tinha Inclusive escravos Naquela região Então eles devem Ter descido o morro E ficaram por ali Porque se você vai contar Uma região Onde tinha Da cidade Onde tinha Muitos negros Era aquele bairro Que é o bairro Onde eu morava Que era o bairro Não sei muito de história Mas a gente chegou A essa conclusão Porque era um Acho que eram Uma quantidade expressiva Umas seis ou sete famílias De negros Morando por ali O que não acontecia Nos outros lugares Depois tu sai dali E tu vai para umas outras escolas Quase não tem mais negros Na minha escola infantil Tinha bastante negros Depois eu fui para uma escola Que não precisava Estudar muito Língua estrangeira Que a gente estudava Inglês Nessa escola infantil Vamos pensar assim Primeira série Tu começou a estudar Numa escola pública Sim Eu sempre estudei Em escola pública E tu começou Com sete anos Eu comecei Eu fui no pré Assim Que a gente Uma pré escola É Daí depois É porque eu também Eu nasci em julho E aí Na época Tu não conseguia entrar Não tinha pré escola Tinha aquela coisa Da idade certinha Eu entrei no meio do caminho Assim Daí eu fiz um pré E depois eu fui para o primeiro ano Então jardim da infância não Fez o pré Não Fiz pré Era pré escola Não sei como é que era A gente só desenhava Não aprendia nada Acho que era mais brincar Eu não sei bem Eu não lembro muito bem disso Mas eu lembro que a gente aprendeu Eu aprendi a ler No primeiro ano E eu gostava muito de ir para a escola Era Porque nós não tínhamos muito o que fazer Mas a gente ia Então ir para a escola era sair Nas férias A gente queria voltar logo E era aquela escola Que a gente conhece Ou era aquela escola rural Que mistura duas, três séries No mesmo espaço Na escola normal É porque eu morava no meio urbano Eu morava na zona rural Eu fui para uma escola Da primeira à quinta série E daí depois Da sexta à oitava Foi em uma outra escola E aí depois eu fui para Uma escola técnica Segundo grau Daí foi o segundo grau Que era a escola técnica Liberato Sousano Vieira da Cunha Que era próximo Era perto da minha casa Então sentia facilidade Porque eu não precisava De uma condução para ir para a escola Porque a gente sempre Fui sempre caminhando É interessante que na época Já ofereciam cursos técnicos No segundo grau Tu já estava No primeiro, segundo, terceiro ano Já fazendo alguma disciplina Que tu tivesse mais afinidade Mas a escola era assim Tu não entrava Fazia uma escola E depois tu optava Para fazer um curso técnico A gente já entrava na escola Fazendo um curso técnico Primeiro ano não Porque o primeiro ano Era básico para todo mundo E aí depois eles ofereciam Três cursos Que eram mecânica, elétrica e química E aí tu ficou na química Eu fiz química Eu fiquei quatro anos e meio E daí eu vim fazer estágio Em Porto Alecto Mas lá no primeiro grau ainda Até a quinta série Qual era a matéria Que tu mais gostava? Eu sempre gostei mais Das coisas exatas Eu não sou muito boa Eu não gosto muito de escrever Eu tenho dificuldade Eu gosto muito de falar Sou uma Fala um escutovelo Mas eu tinha dificuldade Eu sempre tive dificuldade De escrever Nunca fui boa Minhas realizações eram péssimas E autografia também Eu não gostava muito de português Mas eu gostava de matemática Eu gostava de ciências Eu gostava de biologia Que tinha biologia Depois eu gostei de química Eu gostava de física Porque eu gostava dos processos Tu gostava de ler? Gostava A minha mãe Era semi-analfabeta Ela estudou até a segunda série Só que ela E aí Porque eram bem pobres Ela foi trabalhar Numa casa De uma professora E a professora Ensinava ela E ela escrevia Escrevia a carta Para ela E ela começou a ler Então a minha mãe Lia muito E a gente pegou O hábito de ler com ela Desde cedo Desde cedo A gente tinha Porque a minha mãe É muito em biblioteca A gente tinha biblioteca Nas escolas Mas a gente não tinha Não ia na livraria Não tinha hábito De ir na livraria Mas a gente tinha O clube Porque na década de 70 A gente tinha clube do livro Não sei se tu lembra disso Sim, lembro Nós éramos assinantes Do clube do livro Então a gente Todo mês a gente comprava um livro E tal Então a gente tinha essa coisa De ler E pegava livro na biblioteca também Era sócio da biblioteca Da escola e tal E tu te lembra do livro Que tu leu lá Nessa primeira fase Até a quinta série Que mais te marcou? Eu não sei qual foi o livro Que eu li Mas o que eu lembro De primeiro livro Assim É que Como eu disse Que eu gostava muito Para a escola Eu nunca faltei No primeiro ano Eu não faltei nem um dia Eu ganhei um livro Da minha professora Era Pompom e Mimi Era um livro de gatinhos Pompom Pompom e Mimi Era uma historinha assim Era um livro mais Ilustrado É isso Tinha poucas Não tinha muita fala Não tinha muita escrita Mas ele era muito de desenho Lembro até da capa Dois gatinhos Com uma capa verde Não sei que filho Livrou o livro Não sei se está na casa Da minha mãe Não sei o que Acho que eu devo ter dado Para alguém Não sei Mas depois o livro Assim mesmo De literatura Que eu lembro E eu lembro mais Da época do meu segundo grau Do ginásio Não Do ginásio não Do meu segundo grau Eu tive um professor Que foi excelente Na minha escola técnica Que uns colegas meus Diziam Ai o que a gente É clássico Gostava muito de literatura Então Era o professor Matias Eu não lembro qual é O sobrenome dele Mas ele era de Porto Alegre E ele era Assim Ele começou a mostrar Coisas para a gente Que era Autores mais Que nem José Guimarães Daí Deixa eu ver Eu me lembro Que a gente O primeiro livro Que era Tambores Silenciosos Que foi um livro Que me marcou Tambores Silenciosos José Guimarães Não sei se você ouviu falar dele Só o título do livro Que era uma história Que era uma história De uma cidadezinha Fictícia Onde as mulheres Confeccionavam Uns pássaros E aí teve toda uma E aí tinha aquela É porque era Da época da ditadura Botavam os Os mendigos Eram jogados no rio Para limpar a cidade Deixar tudo bonitinho As coisas assim Então tinha E depois assim Tinha muitos outros autores Que a gente ficou Foi conhecendo Em função dele Porque era uma aula Diferente também Que a gente faz A literatura dele A gente tinha opção De livro Não era um livro só A gente podia ir lá Acho que três tipos de livros Aí tu lia o livro E tu discutia Fazia uma ficha de leitura Que eu sou do tempo Não sei como é que se faz hoje Eu nunca mais Não tenho contato Eu não tenho filhos Não tinha filhos Optei por não ter filhos Eu não me sentia muito Eu achava assim Se eu tivesse filho Eu tinha que cuidar E me dedicar Que eu não queria Terceirizar a criação dos filhos Eu não tinha disposição Para cuidar de Eu queria fazer outras coisas Eu achei que a menina Que eu conheci agora há pouco Era tua filha Não, a Bruna não A Bruna é uma amiga E isso assim Aí eu não tive filhos Mas eu acabei Rodeando de crianças Não crianças Adolescências Não é ludo Tem 28 eu acho A Bruna foi uma menina Que veio visitar o sítio Uma professora Ela é nutricionista E a professora trouxe Aí eu disse que eu trabalhava Que dava para fazer vivência Então ela começou a vir E hoje ela mora junto com a Guinha Aqui do lado Elas alugaram o sítio Só que ela fica uns dias Da semana só aqui A Guinha é a tua irmã A Guinha é minha irmã Elas alugaram o sítio Aqui do vizinho E elas estão mandando Faz pouco tempo E agora a Bruna Ela vem sábado E fica até terça Olha eu vou te contar Que parece que eu não estou No planeta Terra Porque é um lugar Que tu não vê Barulho de carro Buzina Tu escuta cães latindo Tem alguns gatinhos aqui Tem pássaros cantando Muita natureza Muita florzinha amarela Que estou vendo daqui da porta Que nós vamos entrar nesse assunto depois Estou vendo aqui da janela Acho uma florzinha de jatrofa Não sei se é jatrofa aquela ali Mas é um lugar que não existe Então essa prática que algumas pessoas Já utilizam de passar um final de semana Fazendo uma higiene Porque o celular que a gente usa De maneira completamente equivocada Em muitos casos Na maioria das vezes Ele parece que te polui Então tu fica dependente De uma forma que Se essa tal de terceira guerra evoluir Nós vamos ficar com problema sério Porque vai abalar os satélites Ao redor do planeta E de uma hora para outra Num estalar de dedos Tu pode ficar sem essa ferramenta aqui Que eu acho maravilhosa A tecnologia eu sempre gosto Mas o desafio das escolas Como tu estivesse lá Eu repito em vários podcasts É incluir no currículo O uso adequado Humano Racional Intencional Dessas ferramentas Senão tu fica Levando o telefone celular Para dentro do banheiro Na hora do almoço Tu nem saboreia a comida Tu está sempre dividindo o olhar Com ele Que até um tempo atrás Era televisão Ou melhor Era o DVD Era o videocassete Era a televisão Era o rádio Então a gente desvia a atenção Dessas coisas Com essas tecnologias Que não são de hoje Mas é muito bom Porque a leitura Que tu dissesse Que não poderia ir em uma livraria Ou uma biblioteca Hoje tu Ao toque do teu dedo Tu tem um PDF De um livro Que tu queira Então vamos fazer um rápido intervalo Agora Para voltar no segundo bloco Falando sobre A tua juventude A tua adolescência Já tocamos Porque é impossível Ficar restrito Numa época Né Silvana Então tá Já voltamos Rádio Ilha Capital É bem melhor Combustível de qualidade Troca de óleo Lavação No Posto Santana Tem Loja de conveniência Padaria Também tem Atendimento De primeira No Posto Santana Tem No Posto de Combustível Santana Você vai encontrar Um centro comercial Para atender melhor você Venha logo Para o Posto de Combustível Santana Rodovia João Galberto Soares 7145 No Rio Vermelho Voltando com a Silvana No sítio Capororoca Uma curiosidade Eu ouvi dizer Que a Capororoca Aquela árvore É difícil de plantar Ela por muda Por estaque Que geralmente Os pássaros Que comem a semente É que plantam Ela depois Ou não Eu não sei Porque eu nunca Não pensei nisso Porque é tão abundante Tanto que quando a gente Veio para cá O que é Capororoca É uma planta pioneira O sítio Capororoca Era uma área Que estava abandonada Ela funcionou como área E ficou 10 anos Tinha alguns bichos passando Porque tinha campo Mas não tinha nada de produção E aí quando tu começa Quando tu deixa Tu não mexe mais no campo E é onde já tinha mato E coisa assim Vem as pioneiras E aí é maricá Porque isso aqui é uma área de banhado Sim, sim E depois vem Capororoca E é uma planta que é É muito abundante Tem muito fruto Frutinhas ficam grudadas nos caules No caule Assim, não todas no caule Que nem jogou de cama? Não, na parte mais basal Na parte das pontinhas Dos galhos Assim E os passarinhos comem Nasce muito Então assim ó Nunca tentei fazer por isso Mas por semente nasce Eu nunca tentei plantar Bom, então Estamos agora na fase Da adolescência Da juventude Tu ainda continuava Morando em Novo Hamburgo Nessa fase né Até os 20 anos por aí né É Estava lá ainda né E Nesse período De sexta série Até a oitava Que era o antigo ginásio né Tu não lembra assim De despertar Para alguma matéria Como tu falou Que na primeira fase Até a quinta série Tu gostava muito De exatas De ciências Nessa segunda fase não? Continuava a mesma coisa Mesma coisa Eu sempre tive dificuldade Com o português Assim foi o meu Com exceção de literatura Que fazia parte De português né Que eu gostava muito De literatura Então a parte de literatura Eu gostava bastante E eu funcionava Agora a parte de gramática Era ruim Então não estranhou Aquele fato De tu tinha Até a quinta série Uma única professora Referência E aí a partir do momento Tu começou a ter Para cada matéria Um professor? A gente não tinha Não era bem isso A gente já tinha Alguns professores Eu acho que na quarta série Até a terceira série Eu tinha só um professor Mas depois na quarta E na quinta Eu não sei que na quinta Tinha mais de um professor Porque eu me lembro Que eu tinha um professor De matemática Que era o professor João Lembro do nome dele Assim Eu não lembro direito dele Mas a gente fazia Educação física né E tinha Então tinha professor De educação física Tinha professor de matemática E eu acho que as outras coisas Ainda era só uma professora Eu não lembro mais Quem eram os professores Da quinta série Dos outras Outras séries Nem da quarta Não lembro mais Até a terceira série Mas a quinta A oitava Era cada matéria Um Depois da sexta A sexta série Toda matéria Era um professor diferente Não estranhou isso Não sei Eu acho que não Porque a gente Estava condicionada A isso que ia acontecer Isso Eu acho que é por isso Eu não sei Esse é um formato Interessante Eu entrevistei esses dias Uma pedagoga Waldorf E elas tem lá Na estrutura Da pedagogia Waldorf Que é baseada Na antroposofia Uma professora Referência Desde o jardim Desde o primeiro ano Até o nono ano São nove agora Claro que tem Professores especializados Em música Em A euritmia Em A educação física Até em plantio Mas a professora Referência Ela quase que seria Um avatar da mãe Então A criança se liga Por nove anos Com aquela mulher ali E ela trabalha muito Com a família Então eu acho Esse ponto Da pedagogia Waldorf É fantástico Essa concepção De extensão Do lado Porque Tu está no núcleo Familiar Tu tinha cinco Era você Se eram cinco Aí tu estende Um pouquinho Para a comunidade Onde tu brincava De bicicleta Perna de pau Subir em árvore Aí aumenta um pouquinho Esse núcleo De convivência Isso vai te enriquecendo Também Como pessoa Aí depois tu entra Num ambiente planejado Que é uma escola Com muros Com salas Com paredes Com toda uma regra Com toda uma regra E era bem regrado Na época E até então Tu não tinha Essas regras Talvez tivesse assim Vem pra dentro Gurira Tá na hora Já anoiteceu Eram regras Familiares Da comunidade Mas aí tu começa A entrar Nuns bretes Assim Tá entrando Nuns bretes Então A escola surge Com uma estrutura Pensada Organizada Seriada Linha de montagem Primeira Segunda Terceira E ali tu tem Contato com Uma professora Na concepção Da antroposofia Poderia ser Essa extensão Da mãe Mas não é Porque primeira série É uma Segunda série É outra Terceira série É outra Então Na adolescência Com toda essa riqueza De vivências Tu começa a entrar Num momento De decisões Tu é quase que Automaticamente Convidada A pensar Bom Vou fazer o que Da minha vida Eu quero ter Uma autonomia Tu vai ter Uma autonomia Da família Bom Vou ficar Com a maioridade Eu posso ir Para as minhas festas Voltar a hora Que eu bem entender Eu vou alugar Um apartamento Eu vou morar Com uns amigos Eu vou casar Eu vou namorar Enfim A gente começa a pensar Nessas liberdades De cortar os elos Mais fortes E até de dependência Econômica Com a família Então O que eu vou fazer Para ganhar dinheiro Tu dissesse que O teu irmão Vendia Alguns excedentes E Mas então Me conta Como é que foi Esse momento Assim Tenta fazer um mergulho Lá naquela época Para ver Como é que tu lidou Com essas decisões Que a gente Toma Bom Primeiro Eu comentei lá Que eu queria Para uma escola Que não precisasse Estudar Linho estrangeiro Que tivesse pouco Mas eu também Tinha outra coisa Que era a história Da escola técnica Porque era uma forma De tu ter Uma renda Porque as escolas técnicas Na época Porque assim Nos anos 60 Depois disso era 70 Final dos anos 70 Começo dos anos 80 Fazer um curso técnico Te dava uma situação Financeira boa A gente tinha um salário Super bom na época Porque depois Que eu me formei A gente Estava começando Quem fez química Estava começando No polo petroquímico O pessoal trabalhava em turno Tinha uma renda É Tinha uma renda Razoável E muito pouca gente Conseguia ir para a universidade Esse meu professor Que eu comentei Que era professor De português E literatura Ele comentava com a gente Que a gente tinha que tentar Ir para a universidade Que nós tínhamos que Romper essa Porque era uma coisa Muito eletizada Muito poucas pessoas Conseguiam fazer isso E que a gente tinha que Tentar mudar isso Então assim Era um dos Estímulos Mas isso já era Um pouquinho depois Mas no início Era assim Fazer uma escola técnica Que tu ia ter uma renda Que tu podia te manter Depois disso E os meus pais Estudaram muito pouco Eu disse que minha mãe Estudou até a segunda série E meu pai até a quarta Porque a escola Ia até a quarta série Depois tinha que ir Para uma outra escola E aí o município Que era a escola municipal Pagava até a quarta série Era a municipal Depois tinha que pagar E eles não tinham dinheiro Para pagar E aí meu pai também Era uma pessoa Muito independente O pai dele Ele ficou órfão Ele fez um curso Torneiro mecânico No Senai E ele era torneiro mecânico E ele trabalhava com bicicleta Ele vendia e consertava a bicicleta E aí ele mora em Porto Alegre No período Ele morava em uma república Ele morou com outras pessoas Eram outros Tinha uns amigos dele Que eram nossos tios Que a gente conviveu a vida inteira Que eles dividiram Um espaço aqui Então ele sempre estimulou Da gente fazer as coisas E ele sempre falava Que a gente tinha que Os meus pais Eles estimulavam a gente A gente estudar Então a gente tinha que estudar Que era uma forma De conseguir fazer alguma coisa E de quebrar esse ciclo É E tinha que Então assim Enquanto a gente pudesse A gente A gente tinha muito pouco Mas a gente podia estudar Não precisava estar trabalhando Porque muitos colegas Porque eu morava em Novo Hamburgo No Novo Hamburgo Tinha muita fábrica de calçado Então muitos colegas meus Que foram Que pararam Estudar na quinta série E foram trabalhar Nas fábricas de sapato Porque tu não tinha Hoje tu não pode trabalhar Criança A partir dos 12 anos Tu podia trabalhar Na fábrica de sapato E aí Então a gente saia da escola Saia da quinta série E estava bom Já tinha Sabia ler e escrever Era o suficiente E olha Eu não sei quantos por cento Dos meus colegas Não foram Não continuaram estudando Então a gente lembra Se essa época De trabalhar Na eternidade Na escola Na fábrica de calçado Já estava Utilizando a lei Do aprendizado A lei do aprendiz Não, não tinha Não Era tanto Porque eu trabalhei também Eu trabalhei nas férias Num período Que eu estava Eu acho que era Eu não lembro mais Mas eu acho que era Entre a sétima E a oitava série Daí eu fiquei trabalhando No mês de férias Sei lá Dezembro De janeiro Eu sei que eu trabalhei Três meses Numa fábrica de sapato Porque eles aceitavam Crianças Crianças não eram Eu já não era mais Tão criança Mas porque Mas eu lembro dos meus colegas Então eu tinha 12 anos Quando eu fui pra Na quinta série Eu acho que era 12 É Eu acho que eu fiz Eu acho que eu fiz 15 anos Porque eu estava no oitavo Não sei Mas é esse período assim Entre 12 e 15 anos Mas a decisão de trabalhar Foi tua Foi Eu quis Eu queria um pouquinho De dinheiro Não foi uma condição Da família Não A gente tinha E até porque a minha mãe A minha mãe Trabalhava em casa Num período E tinha muito ateliê De sapato Novo Hamburgo A economia local Era 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 Voltada Pra produção de sapato Então a minha mãe Ela preparava o sapato Pra ir pra costureira E a gente ajudava Então a gente ajudava A recortar Então ajudava Cola Aquela cor de sapateira Que fica gozando A gente brincava Porque não era tóxico A gente fazia as bolinhas E ficava cheirando Não era de ficar se chapando Mas era um cheirinho bom A gente ficava sempre brincando A gente ficava brincando A gente ajudava E daí num determinado período A minha irmã Que é depois de mim Ela entregava jornal Tinha bicicleta Levava jornal Entregava jornal Só que ela começou A trabalhar mais cedo Ela resolveu Ir trabalhar mais cedo E ela foi estudar de noite Olha quanta decisão Tem que tomar Nessa fase E daí E a tua Como é que foi Eu não Eu fui pra escola até Técnica Ela até tentou Ela foi pra Liberato Mas ela reprovou O primeiro ano E daí ela decidiu Ah não vou mais fazer Eu vou Vou ir pra O que ela escolheu? Não Ela não chegou Ela fez só o primeiro Porque o primeiro ano É igual pra todo mundo E ela reprovou Daí ela foi pro 25 Que era uma escola estadual E a Liberato Era uma fundação É uma escola estadual Mas ela era uma fundação Uma referência Tu pode pagar ou não Na época Não sei como é que tá hoje Mas na época era assim Se tu tinha dinheiro Tu pagava E se tu não tinha Tu não pagava Eu não precisava pagar Então meus colegas Eu acho que é bom Porque se tu tem Uma situação financeira Que permite Então tu ajuda A manter as pessoas Que não tem dinheiro É filantrópico A minha irmã fez No final das contas Hoje ela é contadora Ela fez a contabilidade E eu A Rosana Essa minha irmã Dei o meu irmão Dei a aguinha Que é essa aqui E daí depois É o meu irmão Que nós temos 22 anos De diferença A minha mãe ficou grávida Da mais velha Da mais moça Da mais moça Meu irmão É o meu irmão Que mora com ela E meu pai morreu jovem Meu pai morreu com 60 anos Mas ele ficou doente Muito cedo Ele era um cara que viveu Assim Ele viveu intensamente Ele era um cara Um bom vivante Fica brincando assim Ele gostava de festa Ele bebia Fumava Alegre E ele teve um Ele teve um problema De Ele teve um Um tumor Na hipófise Com 42 anos E aí então Depois disso Ele ficou meio seco Não ficou meio seco Não, ele trabalhou e tal Mas ele não teve mais Aquela mesma disposição Que ele tinha E com isso A minha mãe saiu Ela teve que trabalhar fora E aí mudou Algumas coisas também Porque a gente tinha Mesmo que A minha mãe trabalhasse A gente ajudava Mas ela estava em casa E aí depois Que meu pai ficou doente Ela saiu Ela tinha que trabalhar fora E a jornada dela Ficou tripla A hipófise fica aqui No centro do cérebro Aqui em cima Que é a pineal também Ele teve A gente tinha uma Acromegalia As extremidades A gente convivia com ele Não notava Mas ele tinha Agora a gente vê as fotos Meu Deus As fotos dele jovem A foto dele Ele tinha os dedos Ele tinha uma mão gigante Ele tinha os dedão assim Ele tinha uma mão muito grande O pé Um pé enorme A face também A testa E isso é que assim Alongou Ele era Mas ele sempre Ele sempre foi um homem grande Ah, depois da doença Isso Alongou Ele crescia Porque com esse tumor Ele continuou crescendo As extremidades Continuaram crescendo Então ele Ele era E como ele já era muito grande A minha mãe era Um menorzinho que ele Ele era um Ele O papel dele era baiano Ele parecia um negro Ele se chamava Meio negrão assim Que era índio e negro Mas ele era mais pra negro Do que pra índia Um cara grandão assim E então mudou A gente ajudava Porque tinha que ajudar A minha mãe preparava Fazia uma pré Do almoço A gente continuava fazendo Ela chegava em casa Almoçava Ela trabalhava na fábrica De sapatos Ela era operária Na fábrica de sapatos Só que era perto Se deslocava caminhando Tudo era bem pertinho Hoje aqui em Porto Alegre É tudo longe Mas em Novo Burgo Era tudo muito próximo E aí Então eu passei A minha adolescência Trabalhando Ajudando em casa A gente sempre ajudou bastante A minha mãe não tinha Lá que era de lavar roupa Tinha que lavar roupa na mão Então a minha mãe Não lavava roupa A gente ajudava A recolhia Entendia Fazia comida Limpava a casa A gente se dividia Nas tarefas Eu não tinha que ir pro arroz E lavar roupa É Tinha essas carteiras A gente morava No meio urbano Então tinha água Do Tiago de Maia Primeiro a gente ia posto Depois veio água Não sei quanto Que veio água do De Maia E tu foi reprovado Algum ano no colégio? Fui Na segunda série No colégio Lá na primeira Na primeira fase Eu não tive dificuldade de ler Eu aprendi a ler Mas não aprendi a ler Daí eu fui pra segunda série A professora Que era a minha vizinha Ela disse que Eu podia passar Ela disse pra minha mãe Que eu podia passar Mas eu ia ter A vida inteira Eu ia ter dificuldade De aprendizado na leitura Porque Ela achava que eu devia Ter ficado na primeira série Mas a minha professora Não viu diferença nenhuma Eu passei Como todos os meus colegas E aí eu me lembro Que eu fazia reforço Na segunda série Eu ia Assim Eu ia de manhã Sei lá De tarde Mas eu me lembro Que tinha Acho que eu ia de manhã Na escola E eu me lembro Que eu ia Tinha um reforço De tarde Que ela me ajudava A professora Dona Ana Carolina Uma mulher Super querida Ela E aí depois Deslanchei Eu sempre fui uma aluna Meia medíocre Assim no sentido Medíocre Da média Porque assim Eu trabalhava Fazia um monte de coisa Em casa Eu estudava Quando tinha prova Nunca fui assim De estudar muito Porque Eu ia na aula Aprendia E estudava um pouquinho Quando tinha prova Fui passando assim No segundo grau Depois quando eu fui Quando eu estudei na PUC Eu trabalhava E estudava Não dava pra fazer nada Eu não estudava Eu só ia na aula Daí eu comecei a prestar atenção O máximo que eu podia na aula Porque eu trabalhava De segunda a sábado Então nós fizemos um salto aqui Tu tava fazendo Um curso técnico de química Começou a trabalhar nessa área Eu vim Fiz o estágio em Porto Alegre Trabalhou em que lugares Eu trabalhei na Trabalhei na Brahma Que na realidade Na maltaria da Brahma Na maltaria na Vigênia Cristóvão? Vontades A Cristóvão era a fábrica A gente até fazia análise Porque a fábrica da Cristóvão Era uma fábrica completa Era uma fábrica antiga Que tanto fazia cerveja Quanto fazia matéria-prima Pra cerveja Certo Tratavam a água Pegavam a água do Gaíba Tratavam Tratavam a água Faziam uma Pegavam a cevada Fazia malte E daí fazia cerveja E pena que não tem Que hoje Esse movimento de cervejarias Que tem aí Seria uma fábrica Espetacular Mas enfim O espaço físico Tá preservado É, mas as estruturas É, porque eles demoliram Bastante coisa Porque era toda uma estrutura Que tinha Era muito grande Que tinha Tinha muita coisa Que foi demolida Eu até Não sei Mas a maltaria Acho que O estacionamento Acho que era a maltaria Não sei Não consigo mais localizar Porque a gente Mesmo trabalhando ali A gente ia muito ali Mas olha quantas voltas Que a tua vida deu Porque tu tá agora Casada com Um cervejeiro artesanal É Isso A gente começou A gente sempre gostou Muito de cerveja E desde pequenininho Meu pai gostava muito de cerveja Você fazia dele? Não, não A minha mãe fazia cerveja Mas era uma Chamavam de Malzibir Era uma cerveja muito Docinha, né? Era, era puro açúcar Comprava uns kitzinhos Assim, quase não tinha nada De cerveja Só um pouquinho de espuma Mas a gente A avó do Zanir Também fazia Era uma coisa cultural Assim E refrigerante A gente fazia também Um refrigerante caseiro Também Que era split beer Que a gente chamava Que é cerveja de gengibre Só que a gente não usava gengibre Já usava uma punk Que era o Lir do Brege Que era o Lir do Brege E isso aí Era um tio do meu pai Que fazia Então era um refrigerante Que a gente adorava De tomar na infância Que era super saboroso Era gasozinho assim? Tinha gás? Sim Os micro-organismos no meio Que fazia Botava açúcar, limão E essa O risoma do gengibre E deixava nas garrafas Só que as garrafas Botava em garrafas De metal Porque não tinha plástico De metal De vidro Que não tinha plástico E quando estourava Porque você não tinha controle Muito bem Da fermentação Mas a gente Foi indo assim Eu trabalhei na Brahma Durante um período muito longo Daí eu desisti Aí depois você deixou lá É, eu fiquei um tempinho Eu vim Fiz o estágio na montaria Fazia análise de malte e tal De cevada De água Que a gente tinha hidráulica também Porque se usa muita água Na cerveja Pra fazer o malte E também tinha uma hidráulica Ali na montaria Mas é mais pertinho Do rio ali, né Pegar a pava do rio E pega ainda Acredito que Qual é o do PH? Não, porque precisa de água mesmo Então pega a água Mas tem que tratar Tem algum segredinho do PH ou não? Ah, a cerveja Pra fazer cerveja Sim Tem? Tem Não pode ser esse da torneira Eles, a gente tem Porque a torneira tem cloro também Então eles limpam A gente tem filtro Que a gente usa a água Do Demar pra fazer, né Então a gente usa Tem os filtros pra limpar a água Pra tirar tudo E depois Corrige o PH Corrige o PH E daí eu de repente Eu pensei Eu não quero mais fazer isso Porque eu não quero mais ficar trancada Não, e teve assim Ainda um Um fator agregante Ainda porque assim Eu trabalhava Mas eu trabalhava no sexto andar Então a gente viu o rio A gente ia por do sol Amenizava aquelas paredes E aí de repente Eles resolveram fechar Eles botaram Tiraram as janelas Que era um prédio mais antigo E eles botaram aqueles De vidro De vidro Botaram uns coisinhos Porque entrava às vezes A água pra dentro E eu disse Não vou Mas era uma caixa Ficar trancada literalmente Daí eu larguei a faculdade Daí eu disse Daí eu já tava casada O meu marido Nós fomos colegas De segundo grau E a gente Então a gente namorou E tecou e se casou A gente tá casada Há muitos anos A gente tá junto Há mais de 40 anos E aí o Zanir Já tava ganhando Um pouco mais de dinheiro E assim Agora eu vou Largar meu emprego E daí eu comecei Ele fazia o que? Ele é médico O Zanir é psiquiatra Ele não chegou a fazer O curso técnico Ele só fez até o terceiro ano A gente podia fazer Até o terceiro ano E daí terminava o segundo grau E aí ele foi fazer O mesticulário E foi fazer medicina A gente teve acesso Lá quando eu tava na maltaria A cogumel fresco Eu nunca tinha comido Daí o meu cunhado Encontrou alguém Que produzia cogumel Eu tava Meus cogumelos Produzidos por aqui Fresco Porque só tinha em conserva Fiquei encantada Eu disse Olha eu vou fazer isso Daí eu saí da maltaria Pensando que eu ia Comprar um sítio E montar uma produção De cogumelos E aí a vida Dá umas viradas Assim que a gente Não imagina Que vai acontecer Eu não tava mais Tinha lá Da faculdade E tinha saído Do meu emprego E aí tinha um colega Do Zanir Que comentou Que ele tinha ido Trabalhando em Passo Fundo E queria muito alguém Pra ir trabalhar lá Com ele Que tinha um outro médico Que trabalhava lá Mas que era Um cara mais antigo Que tinha uma outra forma De fazer as coisas Era o nosso próprio psiquiatra E aí O que vocês acham De ir pra Passo Fundo? Daí a gente acabou Indo morar em Passo Fundo Só que o Zanir Não saiu de Porto Alegre Ele trabalhava aqui e lá E eu fiquei morando Cinco anos Passo Fundo E eu fui pra lá Meio assim Sem ter o que fazer Ah, vou ver O que vai acontecer Mas sem pensar muito Eu nunca planejei Muitas coisas Foram acontecendo Na minha vida E aí Eu tava Indo pra lá E um outro Um outro casal Que era amigo nosso Também Que era colega deles E eles comentaram Que ela era de Erechim E eles tinham um sítio Aqui em Viamão E daí a Maria Helena Me disse Silvana Por que tu não faz agronomia Faculdade de agronomia De Passo Fundo é bem boa E aí eu disse Ah, nunca pensei em fazer Porque do grupo De relacionamento que a gente é Eu sempre gostei muito de planta Então eu sempre assim Eu dava dica Quando eu ia pra lá Eu sempre ajudava A fazer umas coisas E ela disse Por que tu não faz agronomia Diz Pai, eu vou fazer agronomia Quando eu morei aqui Eu nunca pensei em fazer agronomia E daí quando eu tava lá Daí eu resolvi fazer Então eu fiz agronomia Só que nós acabamos Voltando pro Porto Alegre Daí já tava bem consolidado Eu vou fazer agronomia Eu queria comprar o sítio Então eu não ia fazer agronomia Pra trabalhar pra alguém Eu queria Pra fazer uma produção Pra gente E viver disso Minha profissão seria essa A partir de então Eu fiquei sabendo Da questão de produção De que tinha alguma coisa Em Porto Alegre Eu não sabia antes Quando eu morava na Zona Norte Não sabia nada daqui Da Zona Sul Não conhecia nada E aí eu fiz agronomia E vim fazer estágio na Ematera Então eu conheci Essa região em 97 Quando eu vim fazer Minha estágio Conheci os vizinhos e tal E aí eu tive o privilégio De conseguir uma propriedade No meio dos meus vizinhos Porque eu conheci Naquela época Que eu vinha junto Com o pessoal da extensão A gente vinha a campo Conhecer os agricultores Eles estavam montando Um grupo de agroecologia Naquele momento Então as coisas aconteceram No momento certo Eu consegui conhecer os vizinhos Conheci aprender Porque eu não vi nada Na faculdade de produção orgânica Era tudo muito convencional E é muita lavoura Na região do Planalto Médio E aí com isso eu consegui E eu fiquei um tempo ainda Porque as coisas não acontecem Tão rápido Até a gente conseguir um sítio Até a gente comprar Até a gente começar a produção E tal Mas tu disse agora há pouco Que foi na hora certa Então as coisas não acontecem Tão rápido Mas acontece na hora certa Pode ser uma sincronicidade Como a gente queira pensar Aqui tem um beco chamado Beco Paraíso Beco Paraíso Que começa lá na Edgar Não, não O Beco Paraíso Começa na Estrada de Chão Onde é Estrada do Varejão Essa aqui é Estrada do Varejão? Não O asfalto é Estrada do Varejão Ah sim Depois tu entra no Aqui é o Beco Paraíso Bom, então vamos fazer o segundo bloco de intervalos Porque o tema do nosso podcast Vai ser tratado mais especificamente agora Nesse terceiro bloco Rádio Ilha Capital Ilha da Magia Florianópolis Santa Catarina Pensou em transporte? Pensou 048 Turismo Garantia de conforto Pontualidade E segurança 048 Turismo Conta com vans Micros E ônibus A empresa conta com seguro total de passageiros Higienização diária E atendimento personalizado Visite o nosso site www.048turismo.com.br Aguardamos por você Bom, nesse terceiro bloco Eu vou começar tentando fazer uma Rememorização de uma palavra que surgiu em muitos podcasts Que é curiosidade Desejo Motivação E eu agregaria a palavra necessidade Às vezes a gente inicia numa área por motivação, pura e simplesmente Outras vezes por necessidade Talvez uma pessoa busque uma alimentação diferenciada por necessidade Outra por curiosidade Outra por uma força inexplicável Eu quero e está acabado Eu tenho um irmão mais moço que deixou de comer carne e não sofre Se ele sentiu um cheiro de churrasco, ele não sofre Tem pessoas que decidem parar de comer carne e sofrem Porque é uma decisão, não é uma coisa que surgiu assim Não foi amadurecimento biológico, eu diria até Gustativo Nutricional Então nós estamos agora nesse terceiro bloco Nos dispondo a conversar sobre as plantas alimentícias não convencionais A gente vive num mar de siglas Tudo a gente transforma em sigla E essa aí é uma delas Até onde a gente... Bom, aí tem pessoas que vão nos ouvir Silvana E por curiosidade poderão evoluir no assunto Porque ainda é impossível esgotá-lo num bloco de 15, 20 minutos Outras poderão evoluir no assunto por necessidade Uma dieta necessária, né? Pra tratar talvez alguma doença, alguma síndrome ou coisa parecida A gente sabe que essas plantas e outros tratamentos mais naturais Elas ajudam até no trato médico, né? No trato de doenças, né? Pelo menos pra não sobrecarregar aquele órgão Que já tá, né? Um fígado da vida lá Então tu tem até como fazer dietas naturais Com coisas que não vão sobrecarregar E podem até beneficiar aquele órgão Então eu queria que tu começasse Nos falando um pouquinho sobre a tua decisão De te dedicar mais pras punk E define um pouquinho pra nós esse novo mundo aí Que vejo como oportuno Pro momento que a gente vive Em que muitas pessoas estão sem acesso à comida E há uma estatística que daqui a mais alguns anos Dois bilhões de habitantes do planeta ficarão com fome, né? Ah, mas então Bom, eu comecei Então eu comentei um pouquinho sobre o turismo rural antes, né? E a gente Eu conheci o Valdelique Nup Em 2004 Eu tinha algumas plantas que eu plantava Assim, porque quando eu comecei a produção Eu fazia parte de um grupo de agroecologia E nesse grupo tinham os agricultores Que já plantavam as folhosas E aí eu vou me inserir nesse grupo Vou produzir o quê? Eu sempre gostei muito de flor Mas eu achava que flor era muito Não era bom produzir flor É bom, mas não só isso Porque flor tu embeleza Mas tem que produzir comida Eu achava que comida era uma coisa importante de produzir Bom, então Daí as flores eram meio que assim Pra enfeitar e tal E assim eu tinha um pouquinho de flor junto As frutas estavam bem Então eu ia me dedicar mais às frutas Que os meus vizinhos, a maioria, trabalhavam com folhosas Mas aí junto com isso Como eu queria umas coisas um pouco diferentes Algumas pessoas Alguns professores Que estavam trabalhando com algumas plantas diferentes A prefeitura de Porto Alegre tem um CAD Que eles chamam que é o centro Que antigamente funcionou como um local de fomento Funciona ainda mais de pesquisa Mais uma sigla É, CAD Centro Agrícola Demonstrativo E aí eles tinham algumas plantas Que eles começaram a plantar E aí queriam multiplicar Fazer com que as pessoas começassem a plantar E aí entra hibisco Que é o do chá, né Não esse das flores E uma outra também frutinha Que era fisales Que é o Eu conheço Uma capinha delicada Que é o tomate capote E aí eu comecei a plantar algumas coisas assim E aí tinha Eu sabia que capuchinho dava pra comer Que era uma florzinha E o meu vizinho aqui tinha Cor de laranja assim linda, né E aí o meu vizinho aqui do lado tinha E eu disse pra ele Ah, isso aí dá pra comer E ele disse Não, se você quiser pode pegar Porque pra mim isso é mato E aí eu comecei a plantar algumas coisas assim Mas sem saber nada aqui, né Sem essa coisa da punk em si E eu conheci o Valdir Knu E aí ele veio Ele tava se preparando pra fazer o doutorado dele E ele ia trabalhar com plantas alimentícias não convencionais Com a professora Ingrid Da Universidade Federal Aqui da URGS Na agronomia, né E aí a Ingrid Me conhecia E ela disse Ela sugeriu pra fazer o trabalho de campo Porque ele é biólogo Mas ele ia fazer um levantamento Só que dentro da agronomia Tu não faz um doutorado Só com levantamento Tu tinha que fazer uma parte de pesquisa De produção de algumas plantas Um trabalho inédito tem que fazer de pesquisa E também fazer Pra fazer Tipo assim Vai ver uma planta que tu vai fazer Tu vai ter que plantar Ver como é que tu vai fazer A propagação dessa planta Como é que ela se desenvolve De quanto de biomassa vai produzir E a composição nutricional Muitas coisas Todo ciclo É E aí com isso Ele então A gente conversou E ele tava dando uma disciplina Que era botânica econômica Antes de começar o doutorado O Knup Isso Ele veio como aluno Daí ficou como professor especial Dando essa disciplina Trouxe os alunos Pra conhecer a produção E aí a gente começou a conversar E daí No meio Foi indo pro Então assim Eu convivi com o Valdeli Durante três anos Assim Que ele Me deu uma enxurrada De informação Assim Porque era uma pessoa Que tem uma capacidade De memorização Assim Incrível Ele é uma pessoa Muito inteligente Assim Uma capacidade de memória Boa também Muito boa Ele vê o nome científico Ele olha uma vez E ele gravou pra sempre Que ele não esquece E dizia Meu Deus Como é que tu conseguiu gravar E eu tinha que repetir Umas dez vezes Até eu conseguir saber O nome da planta Porque isso é importante O nome científico Daquela planta Porque é nome comum Qualquer região tem um nome Às vezes é a mesma planta E tu vai Ah não conheço Daí tu vai ver Não mas esse aqui eu conheço Que esse é outro nome E o nome científico é igual Em qualquer parte do mundo Isso é uma coisa importante E aí estratifica os curiosos Como eu Por exemplo Eu me sinto impotente Quando eu resolvo Apesar de curioso Investir nesse conhecimento Um pouco maior Porque é um universo De nomes científicos Que tem uma palavra dupla É uma raiz latina Mas aí Quando eu vejo aqueles vídeos No YouTube De pessoas botânicos Ou agrônomos De conhecimento Estão aos pouquinhos Então são produtos Então são produtos que tu planta Tem foto da planta Daí ele faz uma descrição Daí ele faz uma descrição Da parte De técnica É Como é que é a folha Como é que é o caldo Os usos E aí ele faz E daí tem fotos Da parte que tu vai usar E tem três receitas Todas Tem umas receitas Que alguém diz Ah mas tem um monte de receita igual Claro Porque são 371 plantas Eu acho Então assim A arte é um repertório Para ter receita Então assim Tem um monte de pastel Tem um monte de Sei lá De sorvete De suco Enfim Eu poderia dizer que são 371 vezes 3 Porque tu tem 371 que tem Folha Caule E raiz Como tu dissesse agora há pouco Cada parte da planta Isso Eu poderia dizer que Eu multiplico por 3 Ou seja 371 Para saber Olha Algumas até É que assim Porque tem muita coisa Tem umas plantas Que tu vai usar Uma parte só Mas tu pode usar Às vezes Vamos pegar Que nem Tu estava falando da jaca Antes Tu pode comer Jaca Ah não falei o fruto É vezes 4 Então é vezes 4 Tu tem uma jaca Tu pode comer a jaca madura Sim Tu pode comer a semente Da jaca A partezinha Tu pode cozinhar A semente E comer a semente Tu pode pegar a jaca verde E fazer uso da jaca verde De várias formas Ser só o fruto É Então vai longe Então é E aí é isso A panc Não é só Tu usar Por exemplo Eu vou usar Não sei se Caruru Não sei se tu conhece caruru Caruru é um batinho Aquelas plantas espontâneas Que nascem Aqui na nossa região Muito Quem tem um canteirinho lá Plantou alface Vai tirar o caruru Vai botar fora E o caruru tem muito Mais nutriente Do que a alface Mas a gente perdeu Esse conhecimento Então o que que é Voltando pro turismo E pegando as pancs Eu não tinha muito atrativo Na minha propriedade Como é que a gente vai começar Então vou falar então das pancs A gente começou a fazer pão de urtiga O que que é urtiga 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 Bom a gente O Val era um Desastre de urtiga Por que? O Val dele O Val dele O Val dele O Val dele que nunca é Val O apelido dele é Val A gente começou a testar receitas A gente fazia muito pão A gente pegava as folhas E fazia o pão E aí eu Vou fazer pão de urtiga Porque Como é que é Dá pra dizer que dá pra comer urtiga Diz que dá pra comer urtiga Como é que é comer urtiga então? Então a gente fazia o pão de urtiga E recebia as pessoas com pão de urtiga Tu encontrou a urtiga aqui No quinto A gente tem Não A gente tem um pouquinho de urtiga aqui Que é uma espontânea Que dá no inverno Mas a gente introduziu Dois tipos de urtiga aqui Que era a cansanção Que é nativa dessa região Mas não tinha aqui no sítio Que é um barato Ela é muito agressiva Ela produz muito E tem uma outra Que é europeia Que é a urtiga de óica E essas urtigas tu pode usar Tanto pra fazer Pra comer Tanto pode usar pra adubação Também usar como Forrageira Não como Até pode Pode botar depois Mas a gente pode usar Como fazer caldas Pra Como remédio Como chá Pra botar nas plantas Então assim Tem vários usos Então tu tem uma planta Que tu vai usar Na produção orgânica Tu vai comer ela Tu pode A urtiga as pontas Tu pode comer Tu pode comer ela Botar nas sopas As folhas E os brotinhos O pessoal faz refogado Dá pra fazer com batata Eu sei que na Europa Eles fazem um refogado Com as pontas Com a batata Dá pra fazer a folha A gente faz Agora tá na moda Tempurá Fazer a Não a Adorê Enfim Tu pode Tanto botar toda a folha Na farinha Com aquela Uma farinha mole Assim Ou de um lado só Um lado fica verde E o outro lado fica Com a farinha Sela um lado só dela E depois acrescenta na farinha Não Tu pega Porque a urtiga Ela tem os pelos urticantes Tu vai encostar Vai ficar aquela Sensação desagradável Mas o momento em que tu Aquece Ela perde a urticância Perde aquela urticância E mesmo se tu triturar Nós fizemos o pão Com as folhas Frescas Sim Só lavo ela Põe no liquidificador Com um pouco de água Trituro E daí eu boto Em vez de botar a água Eu boto Do pão Então assim É um pão A receita de pão As pães A gente faz isso A gente usa Enriquecer as receitas Em algumas situações Tu pode Ou usar ela sozinha Ou tu enriquecer Uma receita que tu já tem Bom tu tem uma farinha Tu vai fazer um pão Branco De trigo Só de farinha de trigo Se tu incorporar uma pãe Se tu incorporar uma mortiga Tu tá colocando zinco Tá colocando ferro Tá colocando um monte De outros minerais E tu tá botando Bastante fibra A outra coisa A bertalha A bertalha É uma planta A gente Que em Porto Alegre Tem muita gente É anreder A cor de folha É uma folha Tipo um coração Quando tu não conhece Tu passa batido Agora então Agora começou a florescer Então se tu olhou Uma vez Tu vai Ah isso aqui é a bertalha É uma folha Meia gordinha Meia babentinha Que tu pode comer ela assim Tem gente que não gosta de baba Então tu tem que fazer ela De uma forma que tu não vai sentir a baba Botar no feijão Botar no arroz Se tu cozinhar ela assim Com outras coisas Tu não vai Se eu fizer um refogado Tipo espinafre Vai ficar babento Aham Então assim Daí tu faz uma panqueca Bota na massa do pão A massa do pão Fica super elástica assim Porque tem aquela mucilagem Ah olha só Fica um pão super macio E ao mesmo tempo É uma planta Que ela é boa Para os temas Assim Para Ela é cicatrizante Então quem tem problema De úlcera De gastrite Nós tínhamos uma funcionária Uma ajudante aqui Que tinha problema de hemorróide E uma vez ela ficou atacada Tava uma crise Você fica no médico Daí tá Tinha que fazer cirurgia Entrou num Passaram-se uns 2, 3 anos Entrou no mutirão do SUS Porque era para fazer Essa tal das cirurgias E nessa época A Marília trabalhava aqui conosco Quando voltava por aqui O Val disse Marília come bertalha Marília E ela começou a comer bertalha No pão e na salada Não Comia sim Dá para botar no sanduíche Porque se tu comer só ela É mais uma Tu bota no sanduíche Tu não nem vai notar É uma folha Tem gente que come assim Está com aziva Ela come umas folhinhas de bertalha Mas vai embora Para azia é bom também Isso Porque ela é uma folha cicatrizante Ela faz uma camada protetora E aí o problema dá Para facilitar o trato Vai todo o trato Então se tem a hemorróide Facilita para passar E aí tu come mais fibra Tu vai melhorando tudo Daí ela até foi Quando fizeram o tal do mutirão Ela foi Daí o médico O que aconteceu? Aí se comecei a comer melhor Então se comecei a me alimentar melhor E resolveu o problema Então assim A mesma coisa Uma vez eu fiz esse comentário Que é Vem uma pessoa visitar E era um médico Um argentino E ele disse que ele era cirurgião E ele disse que eles usavam Muito essas folhas Para quem tem problema De diabetes Que tem problema De cicatrização Então eles usam luz externa Tipo em plastro É Com as folhas de Bertal Então assim Tu começa a aprender E tem muito resgate Porque quando tu vem Quando tu está falando Das punks Tu está usando isso ali Agora no pão Ah nunca usei no pão A urtiga A gente fez um programa Uma vez na época Eu voltava aqui ainda Foi na TV TV Cultura Falando sobre essas plantas E tal E uma pessoa De Minas Gerais Fez um vídeo Amador assim Diz que ele comia Muita urtiga Eles faziam carne de porco Com urtiga Era uma coisa comum Na região onde ele morava E ele pegou E fez um vídeo Que foi entrevistar as pessoas Se sabiam como é que se comia Ah não A gente usa a urtiga Sabia do uso Para botar no álcool Ou na cachaça Para fazer Porque diz que é bom Para as articulações Para a infusão Isso Mas para comer não A gente não come Daí o pessoal que usa Não a gente come sim Na carne de porco Que nem o Aura Pornobis Porque eles comem muito Os mineiros comem bastante A Aura Pornobis Que é outra pã A terra do Aura Pornobis A Minas Tem aqui também Mas lá É nativo também Mas a Aura Pornobis lá É uma coisa que todo mundo conhece Então todo mundo usa Mas daí as pessoas Que usavam a urtiga Usavam só para a carne de porco Sabe que dá para botar no pão Dá para botar no biscoito Não Acho que não dá É um uso Que as pessoas não conhecem E daí Todas as folhas que dá para comer Tu pode fazer o que tu quiser Então é essa coisa Como é a transição Entre a tradição oral Para a acadêmica Porque tudo isso que tu está dizendo assim Ele não é só assim Diz que Não é o pajé Que está receitando lá Uma coisa qualquer Hoje já tem mais um suporte Científico de pesquisa Porque uma outra coisa Que causa uma certa impotência Aos curiosos como eu É a proporção A dosagem Por exemplo Tu vai tomar um chá Uma vez por dia Três xícaras por dia Qual é a quantidade de folhas Tu bota Um punhado Ou é medido com gramas Sim Então essa dosagem das coisas Ou até mesmo A quantidade de certa De certa Parte Tu fala assim Zinco Quanto de zinco tem nessa Quanto de zinco tem naquela Eu sei que a Aura Pornobis Por exemplo Tem proteína vegetal Na base de 29 30% Tem bastante proteína Mas isso tudo É fruto de uma pesquisa Então há uma Há uma tradição Oral E de geração Para geração Mas depois Felizmente A academia tem esse papel Fundamental Se debruçaram Sobre aquilo ali E conseguiram aprofundar Ainda assim A impotência Que eu me refiro É essa Porque como eu não Faço a faculdade Não fiz a faculdade E eu quero ser imediatista De usar Vou lá comprar Um remédio Alopático Porque eu não quero Ter o trabalho De ficar Três vezes Dez vezes mais tempo Tomando Uma homeopatia Eu já quero resolver Então esse imediatismo Nos prega Algumas armadilhas Tem muita coisa assim Desse conhecimento empírico Que você tem Que as pessoas usavam E perderam o hábito De usar Por quê? Porque saíram do meio rural Foram para o meio urbano E no meio urbano Tu planta Outras coisas Que são mais fáceis Então tem isso O trabalho do Val Era esse levantamento E ele fez Uma pesquisa Bom Vamos pegar Canuru A gente não usa Mas se usava Antigamente E as pessoas perderam O hábito de usar E a comida de porco Bom Picão preto Um picão que fica Grudado na calça A gente pode usar Na África Se usa para fazer Uma bebida Então assim Tu tem registro De consumo Tu usa aquela patezinha Pretinha que gruda Ou tu usa a folha A folha só Cauli não Dá para usar Para a gente fazer Uma bebida A gente faz bebida A gente faz um refrigerante Aquele que eu te falei Do split beer A gente usa outras folhas Mas é assim Então tu faz uma pesquisa Onde se usa essas plantas Se alguém usa Os usos Como se usava Não se usa mais E aí como a gente Começou a trabalhar Com turismo As pessoas começaram A vir E a gente começa A trocar Quando eu falei Daquela Da história Da folha Que é cicatrizante Veio um professor Uma vez Trazendo uns alunos Ele comentou Que ele morava No interior E a avó Ensinava Essa unheader De fora Que é a bertalha Ela tem uns calinhos Umas bolinhas Umas coisas Que tem um cadinho Assim E aquilo Eles passavam Nos dedos Sabe aquelas frieiras De inverno Sim, sim E a avó Ensinou eles passarem Porque ela é também Ela tem um efeito Antimicótico Então assim É bom para fungo E então se tu usa Qual é o nome dessa? A bertalha A bertalha Que é essa Que é a cicatrização Além desses usos Também tem esse efeito Hoje E o Val Uma vez a gente Tinha feito um pão Porque quando ele Estava nesse período Aqui dos três anos Ele fazia um monte De oficinas E levava Começava a divulgar O trabalho E a gente fazia os pães E uma vez ele tinha Feito pão para uma oficina E sobrou um pão Na geladeira E ficou perdido lá E daí ele foi ver O registro De quanto ele tinha Deixado Dois ou três meses Um pão dentro da geladeira E não estava afungado E daí ele assim Essa planta tem o registro Só que assim Essas pesquisas Não foram muito adiante Mas uma coisa Que eu quero deixar Antes que a gente termine Falar No início Quando a gente começou A trabalhar com as plantas E dizer que dava para usar Como podia usar Quando eu falei ali Do caruru que é comida de porco A gente tinha essa preocupação Porque Eu tenho dinheiro Para comprar alface Para comprar rupa Ou não sei o que Tu não tem dinheiro Para comprar E daí eu digo para ti Bom, tu não precisa comprar Tu pode pegar Esse caruru que está aqui Que tu pode comer Do que o quintal Que é mato Mas não Isso aqui é comida de porco Então por que eu vou ter Que comer comida de porco Ou vou pegar uma planta Que está no local E a gente queria mudar Um pouco isso A gente queria tirar Desse estigmatismo Dessa comida Que é para dar para bicho E aí botar no prato Das pessoas Para melhorar um pouquinho A alimentação Porque é aquela coisa Da nutrição Que tu está nutrido Mas não está nutrido Tu come Mas tu fica gordo Come carboidrato E outras coisas Em vez de tu comer Um arroz branco Tu come um arroz Com uma folha verde junto Então tu está enriquecendo Esse teu arroz Tu está comendo o arroz Que tu come Só que ele fica Com uma cor um pouquinho diferente As flores Tem um inverso de flores Que tu pode comer Então toda flor Que tu comer natura Comer dentro Da Nesse teu prato Tu está enriquecendo Com os minerais Que não estão No teu dia a dia Na comida Mas aí Então voltando A questão de comer Comida de porco A gente acabou Se envolvendo Com um pouco Com o pessoal Da gastronomia E aí a gente Começou a fazer Algumas coisas E começou Melhorar um pouquinho Até a aparência Dos pratos Porque no começo A gente não tinha A gente fazia um pão E deixava o pão Lá com um vidrinho Com uma colherinha Para te provar Uma geleia Alguma coisa assim Ou uma pastinha Que tu fazia Com uma folha também E aí quando entra O pessoal da gastronomia A gente começa a enfeitar A gente começa a usar Flores nos pratos Estou olhando Nosso site Ou no site não Agora é Instagram Ou no Facebook Tem um monte de pratos Com flores Que a gente faz Por quê? Porque a gente incorpora As flores Porque daí as pessoas Comem as flores Se dão conta Que dá para comer E tu visualmente Está muito bonito E a gente aprendeu Isso com o pessoal Da gastronomia E isso é que daí De repente tu começa A glamourizar isso Tu vai Tu leva para os Restaurantes chiques Que fica uma comida Super cara Então assim A ideia das pães É tu poder aproveitar Uma parte da planta Que tu não usaria Normalmente Pega a banana Vou voltando Agora pegar uma outra planta A banana Tu pode usar O coração da bananeira O coração Que dá na ponta do cacho Que são as flores Tu pode cozinhar E fazer várias coisas Mas em que ponto Eu tiro ele? Porque assim A banana Dá o cacho de banana Daí começa a Formar os frutos Daí de repente Ele para de formar frutos Fica uma coisa comprida Sim Tem muitos pés do banana Tu vai ver É meio roxo É uma parte roxa Que é o coração E tem um cabo Às vezes Dependendo do pé de banana Que não é Se é uma produção De banana Normal Se é uma produção De banana Eles vão lá E cortam logo Parou de produzir A banana Eles vão lá E cortam E aí quando não tem produção Pessoal que tem as bananeiras Em casa Às vezes fica Negócio comprido Então assim A partir do momento Que parou de formar O fruto Tu já corta Tu já pode eliminar Aí tu concentra mais A energia da planta No fruto No engordar o fruto Então o ponto certo é esse É quando tu deixa Um pedacinho assim Que não está Mas tu vê Que parou de formar o fruto Tu tira fora Aquilo acabou Tu prepara ele como? Daí normalmente tem que cozinhar Descartar um pouco a água A gente corta Tu corta ele antes A gente corta Isso corta fininho E cozinha E depois troca a água Umas duas vezes Porque ele é amargo Daí tu pode fazer A gente faz Refogado Com algumas outras coisas As gurias estão fazendo As gurias A Guinha e a Bruna Estão fazendo Uma caponata Em vez de fazer com berinjela Faz com o coração Da bananeira Com o coração da bananeira E tu pode fazer Também tu pode tirar Tu pode usar As flores Que estão dentro Tu pode deixar junto Só que ela tem Uma partezinha Que é meio fibrosa Assim Sim Que é uma partezinha Da fonte Ou tu tira aquilo Ou tu deixa mais tempo Cozinhando E ela Daí vai fazer Conserva também Então dá pra fazer Várias coisas E aí tu pode comer A banana verde Pode comer a banana cozida Pode comer a fruta madura Pode comer a fruta verde Pode comer massa Daí quando tu usa Não a banana madura Pra comer Usar a banana verde Usar a casca da banana Pra fazer um bife Sei lá Então tudo isso É punk É tu usar uma parte Da fruta Que tu não usaria Normalmente Que é descartado Por exemplo O ramo da cenoura Que tu bota fora A folha da cenoura Tu usa ela Pra fazer bolinho Acho que o Sesc Que fazia Mesa Brasil Sim Que eles aproveitavam Todos os Eles levavam um trailer Um motorhome Pra comunidades carentes E ensinavam Pra aquelas famílias Que não tinham Poder aquisitivo De como que elas Poderiam aproveitar tudo Então a pessoa Vai lá comprar uma cenoura Com um dinheirinho escasso Usa só a cenoura E bota fora Uma parte importante Então Mesa Brasil Que é esse projeto Fazia isso E a gente Por ignorância Deixou de apresentar Me disseram Inclusive que o caule Da bananeira Tem uma espécie De talo interior Ele tem É um palmito Só que ele tem Bastante fibra Ele é Parece Tem um monte de Uns fios compridos Mas dá pra usar Como palmito Tem várias plantas Que tu pode usar Como palmito Uma sugestão Pra quem quer Alguma coisa de punk Aprender um pouco O Valdely Tem um canal No Youtube Todo sábado Às 7 da noite Às 19 horas De Brasília Ele faz uma Ele tem Um programa de 30 40 minutos Ele é botânico Então ele fala Um pouco assim De botânico Ele diz Ah a planta é assim A folha é desse jeito Não sei o que E tal E aí ele fala Bastante da planta Ele faz Descrição de o que Como é que é a planta E faz prato de comida Porque é meio que o livro dele Como é que eu acho ele Lá no Instagram Ai eu posso te passar É Lá o Valdely Não é Sitio Punk Ah sitio Punk Sitio Punk P-A-N-C Não é punk É punk Punk com A É sitio punk Aí vai achar o lado dele É Ele tem Agora ele tá Tá com patrocínio Porque assim Porque Daí ele Ele tá O sítio Ele comprou o sítio E ele É um mago floresta É bem legal Porque assim Ele tem Tá botando tudo em prática As coisas que ele aprendeu Dessas caminhadas aí Ele é do Rio de Janeiro Morou Fez o A graduação No Paraná Depois ele foi pra Manaus Fazer na floresta Ele foi pra floresta Amazônica Fez o mestrado Aprendeu um monte de coisa Da Amazônia Fez o doutorado Aqui no Rio Grande do Sul E voltou pra Amazônia Que ele disse que tinha Um potencial enorme De punk Pra que derrubar a floresta Se tu tem todo o potencial Da floresta Pra ser utilizado E a ideia é essa Manejo adequado Isso Falando em patrocínio Tu disse que ele tá patrocinado Do canal dele Fazendo uma reflexão Antes de conversar contigo hoje A necessidade econômica Tá sempre nos pressionando A fazer coisas Que não são necessariamente certas Então tu falava lá no início Que tu gostava de flores Mas cara Só plantar flores O que que adianta Tem um aspecto econômico Porque a comercialização De uma flor Que é estética É o belo Não é tão importante Assim Ou tão Não gira tanto Quanto o alface Então Por ironia do destino Tu tá fazendo Platos floridos Hoje Então tu aproveitou Aquele teu gosto Pela cor Pela flor E tá usando flores Algumas delas Nos teus pratos hoje Olha que bacana Esse casamento Que é uma outra sincronicidade Que a gente tá vendo Só nessa conversa aqui De alguns minutos Isso Isso foi uma coisa muito Porque que nem eu disse Eu nunca planejei nada A mesma coisa Trabalhar com a minha família Assim A gente Mas ao mesmo tempo Depois Tu vai te dando conta Das coisas que acontecem Tu não planeja Mas as coisas acontecem A minha Assim A minha casa Tá sempre cheia de gente A gente sempre tá recebendo alguém E tem um monte de amigos E é referência em algumas coisas Porque Tu compartilha Uma coisa que eu Que eu sempre gostei de fazer O que eu aprendi Eu gosto de ensinar pras pessoas Porque é uma forma De tu multiplicar O conhecimento E mesmo plantas também Eu tenho Eu ganhei uma planta Se eu ficar só com ela Eu posso perder ela Ela pode morrer Se eu der ela pra ti Tu pode multiplicar ela E dar ela pra uma outra pessoa Se eu perder Eu tenho a chance De ter o resgatar Resgatar de novo Exatamente Então assim E esse conhecimento Que a gente tem assim A gente tem um potencial enorme De plantas Que estão negligenciadas Que as pessoas não conhecem E que a gente pode A gente fez até um livrinho Alguns anos atrás Com os amigos Dois amigos agrônomos Que não tinha nada A gente fez um Que a gente faz A gente faz Serviço Porque o que a gente Quando tu vem me visitar Vem na minha propriedade A gente apresenta No projeto de turismo A gente tenta fazer Coisas que tem Coisas sazonais Porque a gente perdeu Um pouco da questão Da sazonalidade Porque tu compra Produto do mundo inteiro Então tu tinha melancia No verão No inverno não tinha Hoje tu consegue Melancia o ano inteiro Vem de outros lugares E assim outras coisas E aí então a gente Trabalha a questão Da sazonalidade Tomate Tomate eu tenho No período quente Depois eu tenho Ou processar ele Ou se eu comprar Na produção orgânica Ele é difícil Não que não dá pra fazer Mas ele é muito mais difícil Então tenta usar Coisas que não são tomate Usa tomate agora Berigela agora E a estufa tu usa? A gente tem estufa Pros morangos Mas não é bem estufa A gente tem uma estufa Que é tapada só Porque morango Não precisa Dessa condição de frio Ela não vai sofrer Com frio É só pra não chover Em cima Pra preservar melhor Os frutos Mas a gente Falou de tomate De morango Que são as As convencionais São as convencionais Mas talvez O não convencional Esteja No aproveitamento Da folha do tomate Ou na folha da cenoura Que a gente viu agora Há pouco Esse é o não convencional E essa expressão Quando eu comecei A dar uma olhada No assunto Eu vi um site Parece que é Mato no prato Então a palavra Mato é utilizada Assim como comida De porco É pejorativa Mas a gente Poderia dizer assim Bom, se eu andar Aqui pela Pela Cibeco Pela propriedade Pela via de acesso Aqui Eu vou encontrar Na orla ali Na margem da estrada Do chão batido Muitas panques Aqui eu até posso Colher e comer Porque não tem poluição Agora lá onde eu moro Que é mais urbano Eu tenho No meu canteiro Da frente de casa Tenho lá A hora pronobis Em abundância Mas passa ônibus Passa carro Então eu preciso Lavar Aquela folha Da hora pronobis Mas se eu quisesse Por exemplo Fazer uma parceria Com pessoas Para fazer O que tu fizesse aqui Tu comprou uma terra Para poder dar vazão A um projeto Para implementar Um projeto Aqui vocês tem Esse tipo de vivência Para ensinar As pessoas Até de apartamentos Que elas podem ter No apartamento Isso Mas ainda assim Eu tenho no meu quintal Lá em casa Eu gosto de plantas também Coisa que eu chamo de mato A guanchuma É uma delas O pega-pega É outra delas Mas tem uma decisão Crucial aí Porque se eu estou Cultivando alguma coisa Que eu quero Que dê em abundância Ele vai sofrer A concorrência Do pega-pega E da guanchuma A guanchuma É difícil de arrancar Você tem que usar Uma luva E puxar Porque ela tem Uma raiz fantástica Eu disse Mas que planta maravilhosa Olha só Como ela se gruda Ela é resistente A minha agressividade Pela raiz Que ela tem Que eu não sei Qual é o mistério Porque quando tu arranca Ela não é uma raiz Assim de figueira Mas é uma raiz Que tem uma capacidade De se grudar É uma planta Que a gente chama De descompactadora de sol Olha só Que maravilha Quando está muito grudada Então assim Tu pode tirar Só que daí Tu pode tirar Ela cortar bem baixo E deixar ela ali Porque assim Tem o ponto de crescimento Dependendo de onde cortar Está aqui assim Ela está aqui assim Então se tu cortar Ela meio para cima Onde não tem mais galinho Mas tem Ainda tem gema Que pode vir Então tem que cortar Bem embaixo Onde não tem mais gema Daí ela vai ficar Vai morrer A raiz vai apodrecer E vai ficar a galeria Onde estava a raiz E vai deixar a matéria orgânica Ali dentro Então assim É uma planta Descompactadora de sol Excelente Eu tenho feito isso Porque é tão difícil Arrancar a raiz Que eu tenho cortado Com podão lá embaixo Bem embaixo Para não brotar Outro descompactador de solo Que eu uso na minha casa É minhoca Eu tenho muita Muita minhoca Tem meu cara Feita num tanque velho De lavar roupa E não boto uma casca De cozinha Fora Eu não boto comida Salgada Mas lá no Sesc De Florianópolis Eu já vi que os caras Usam os restos da cozinha E fazem uma compostagem Ao ar livre Mas sempre tem rato Sempre tem algum bicho Mas eles fazem lá E até te dou uma terra Se tu quiser ir lá pegar Tu leva um baldezinho vazio E sai com um balde cheio de humus Sim Então eu descompacto com isso aí Outro dilema da gente Nessa competição Entre plantas Qual é a planta Que eu deveria deixar Para evitar que uma praga Comesse o meu tomateiro Por exemplo Eu plantei tomate Eu plantei tomate Esses dias lá Veio, veio, veio Quando eu vi O caule do tomateiro Começou a ficar seco Aí eu fui Viu Tem um bicho comendo aqui Aí encontrei Uma espécie de percevejo Vermelhinho Que pega a seiva Do caule E aí o tomate Não chegava a amadurecer Uma das sugestões Quando tu tem pouca coisa Pouca planta plantada Assim que tu tem Fica cuidando Eu lembro que tinha um professor Que a gente tinha Aquela coisa assim A minha faculdade Era toda De usar veneno E fazer todos os combates Imagina E aí Então tinha um professor Que dizia assim As pessoas conversavam Com as plantas Ah, conversar com a planta Tu tá lá tomando chimarrão E daí tu vai olhar Tu vai lá conversar Com a planta Tu vai lá olhar Se tiver um bichinho Tu vai ver Se tiver uma folhinha Que tá não sei o que Então tu vai Conversar E observar melhor Essa planta Exatamente É um pretexto E aí O que que tu faz? Quando tem pouca coisa Tu pode fazer Catação manual Tu pode pegar uma lagarta Que tiver ali E mata a lagarta Tu é um bichinho desse Só que assim Às vezes tem muita coisa E uma coisa Pra controle dessas plantas Assim Tu quer Tu vai comer um pouco Das plantas, né? Sim Então tá Tu tá com caruru Tu tá com beldroega A beldroega tem Ômega 3 Na sementinha Então Daí tu vai deixar Algumas plantas Tu arranca Antes de sementar Porque assim Tem lá Tem 10 pés Tu comeu 3 pés Tu deixa um Pra fazer semente E o resto tu tira Porque senão Tu vai deixar No outro canteiro Vai tá muito cheio Então assim Tu deixa um pouco Pra sementar Que daí tu tem Uma geração espontânea Mas tu tem Tu tem semente Abundante no solo E essas plantas São bem resilientes Ou seja Elas resistem muito mais Às condições climáticas Às vezes tu tem Tu tem que botar Um monte de água Pra tua alface Mas pra botar Pra um caruru Pra essa outra planta Tu vai botar menos E aí tu começa Pensa que tu pode Comer um pouquinho De cada coisa Bota na tua dieta Eu lembro que tinha um amigo Que ficava brincando Que a gente podia Pastar Passar e comendo Um pouquinho De cada coisa Ah isso aqui Pode ser tóxico Tu comer muito Então você come um pouquinho Come um pouquinho De cada coisa E aí tu vai enriquecendo A tua dieta Porque a gente ficou Uma monotonia alimentar Muito grande O Valdir Fala isso Então as pessoas Que falam da questão Das pânex Falam disso Tu limita O teu Hoje tem outros livros Também Eu vi Eu não lembro agora O nome dele Eu vi uma vez Só o livro E não Eu acho que é Mato do Prato Alguma coisa Eu acho que ele fala Mato do Prato Eu vi o site Tu vi Mas ele lançou um livro É uma moça Não E tem outra Que é Panquilândia Que ela fala muito Das flores Mas eu não sei Se esse Mato do Prato Lembra do nome dele Guilherme Será que pode ser Não, era uma mulher Ah não Porque tem um livro Que eu vi Duas semanas Eu acho Uma amiga minha Ganhou o livro E ela me mostrou Tem até uma capa Uma capa muito bonita Meio escura Que ele faz Mas ele faz Descrição De várias plantas Muitas plantas Panques Que ele está estudando Há bastante tempo Esse é o Guilherme? Eu não sei Eu não lembro O Guilherme Eu conheço É um barbudinho Isso Um guri Fala pelos cotovelos Eu acho que é ele sim Nem uma pessoa Que eu conheço Está aqui na frente E o livro Está muito bom também Sabe Ele fala muito E ele até Faz uma comparação Essa não é essa planta Que tu pode confundir Algumas E ele não dá receita Mas ele fala Dá para usar Para fazer salada Pão Não sei o que E aí vem aquela coisa Do mito da verdade Por exemplo Mito de que se eu comer Aquilo ali Eu vou ter um problema sério Eu entendo Que tem um problema De volume De consumo Não ficar tóxico Pelo volume Mas não que ela seja letal Mas tem outras Que podem ser letal Por exemplo Os cavalos Tem um mata-cavalo Se o cavalo comer Aquela plantinha ali Ele pode morrer até Mas nós seres humanos Temos algum risco De olhar para uma planta Ah, essa aqui é uma punk Eu ouvi ela no programa Lá do Água Eu vou comer E tem um problema sério Tem A gente tem Tem um taioba Que é uma Taioba é uma planta Que a gente não tem Muito hábito De comer aqui no sul Mas no sudeste Minas Rio de Janeiro Ali São Paulo Eles comem Consomem bastante Não sei se você conhece Taioba É uma folha grande Um tipo de coração A folha Ela tem um V O Val Ficava brincando Que é V de Val Porque ela tem um V A inserção da folha A parte do coração ali É A inserção é no Na pontinha do V É Abre coisa Ele tem um pozinho No caule E as folhas Quando elas estão novas Elas estão eretas Mas quando elas estão Depois elas vão tombando Elas vão ficando Ela vai Ela fica pra ponta Da seta Fica pra baixo Tem uma planta Que é muito comum Aqui nos banhados Que é uma planta Igual Tu olha Igual A planta Só que ela está Sempre ereta E é muito mais gigante Aquilo ali Porque essa planta Essa taioba Ela tem oxalato Então a gente só pode Comer ela cozida Não pode comer crua O oxalato faz mal Pra saúde É Ele parece que tem espinho Tu parece que está comendo espinho Bota Que é cheio de O oxalato É isso Uns coisinhos Os cristais O oxalato fica na boca Parece que tu comeu Então tu deve evitar o oxalato É Tu não pode comer ele cru Tu come ele cozido Refoga bem Bem cozido E aí então Só que esse Essa taioba Que é uma Não sei se chama de taioba Tem outro nome Não sei como é É uma Taioba silvestre Ela é Extremamente cheia de oxalato Não dá pra comer Tem gente que come E passa Tem que ir pro socorro Essa do brejo Essa que tem no meio do bar Então assim Tu tem que saber qual é A taioba Tem que tentar entrar Fazer bem a identificação Pra não correr o risco De comer uma planta Que é tóxica Essa taioba é muito tóxica Essa outra Eu não sei como é Que é o nome dela Mas a chance de encontrar A taioba aqui em Porto Alegre É mínima Não tem Essa grandona Tem Tanto essas No banhado Essa do brejo tem Essa grandona aí tem Uns valos Tu olha Nas beiras de sangue Assim É que As águas estão todas tapadas Mas tu ando um pouco Pro interior Tu vê Tem bastante Ela é usada Eu acho que o Bulemax Usava bastante Essas plantas São plantas muito ornamentais São grandes Bonitas Falando em Bulemax A gente sabe que a arquitetura Tem Tem muitas graduações Que são Arquitetura e paisagismo Não sei se existe Só paisagismo Como graduação Mas Houve um movimento A partir talvez Das punks De tu fazer Paisagismo Que pudesse também Fornecer alimentos Seja em condomínios De casas De apartamentos Ou até em residências Então eu acho que o papel Também desse paisagista Seria legal De integrar De integrar O conhecimento dele Fazendo uma coisa bonita Eu amo a estética Eu acho que essa coisa De tu olhar Eu quando saio Na porta da minha cozinha Ali Que eu olho Para aquelas plantas Como tu dissesse agora Há pouco O olho do dono Que engorda o boi Quando eu olho Ali Quase que é Uma comunicação silenciosa Ou seja Eu não converso com elas Não para que a minha vizinha Não me chame Que eu sou louco Ah o Dau Estou conversando Com as plantas ali Mas eu converso com elas Com o olhar E eu sinto uma alegria Indescritível Quando eu vejo Qualquer planta Que eu plantei Que eu botei Num vaso É uma satisfação enorme É indescritível Quando está nascendo Que está dando fruto E aí eu tenho Duas plantas iguais Plantadas em dois vasos Com a mesma terra de humus Do meu minhocário E talvez pela luminosidade Ou talvez pela energia Que eu troque com ela Essa aqui está De uma brotação impressionante Aquela outra lá Está com uma brotaçãozinha E tal Então Esse diálogo E aí eu faria um ganjo Com o início Da nossa conversa Que a gente fez um passeio Lá pela história Do homem A relação dele Com a natureza Talvez O nosso papel humano Em contato com animais E plantas Árvores Inclusive Seja Uma conexão Entre nós Os três reinos Para que a gente ajude Na evolução Daqueles outros dois Mas também na nossa Então Se eu conseguir lidar Com a planta E com o animal De forma Não Interessada Economicamente Respeitando Os ritmos Daquela Procriação Daquele bicho Os ritmos Da própria planta Talvez a nossa missão Como seres humanos No planeta Esteja mais bem cumprida Do que essa devastadora O cavalo Por exemplo Primitivo Ele era pra vil Mustang A gente conseguiu Domesticar o cavalo Também E não foi Eu acho Pelo meu olhar De apaixonado por cavalo Que não foi um prejuízo Para o animal Assim como eu acho Também Que algumas plantas Selvagens Que davam lá No meio da Amazônia Digamos assim Dentro de um vaso Na minha casa Eu não estou prejudicando ela Assim como eu acho Que as abelhas Sem ferrão Mesmo que eu não Tire o mel Porque é em quantidade mínima Eu estou ajudando A polinização De qualquer coisa Do meu vizinho Eu faço isso também Eu nunca pensei Que é tão pouquinho Não vale a pena pegar Tão pouquinho mel Mas esse trabalho E eu acho Qualquer coisa A gente tem que pensar Assim que a gente vive Num sistema Integrado Que todas as coisas Se conectam Então É como eu disse Tu vai tirar O bichinho Que está comendo As tuas plantas Para fazer Catação manual Para pegar um pouquinho Mas sempre vai ficar alguém Um indivíduo vai ficar Para poder continuar E eles são importantes Para o ecossistema Porque o passarinho Vai comer a lagarta Que come A lagarta Está comendo a folha Mas aí às vezes Tem umas coisas A gente comenta assim Às vezes tu tem uma planta Que cresceu demais Vai lá um bicho E come um pouco Daquelas folhas A planta dá uma Sabe assim Tem toda uma conexão Agora bom Tu está plantando Eu não posso deixar As formigas Ou os bichos Uma lagarta Comer todas as minhas plantas Por quê? Porque eu preciso do dinheiro Esse aqui é um negócio Ou tu quer comer Sim Tem essas coisas Ou eu estou produzindo Para mim Para me alimentar Ou vou vender E assim Porque a gente Divide um pouco Nem tudo que tu planta Tu vai comer Sim O excedente Que o teu irmão vendia Mas a gente A gente tem Eu trabalho com uma produção Que eu processo Eu tenho um processamento também Eu vendo em natura O processo Como E divido com O resto Assim Acho que é Olha Então as pessoas Que tiverem curiosidade Ou necessidade De aprofundar esse assunto Tem uma vasta Quantidade de informações Seja na internet Que tu tem no YouTube Assim Incontáveis Vídeos De várias opiniões O legal é que não tem Fake news São pessoas que falam Sobre punk Com propriedade Então tu pode pegar Qualquer pedaço De informação De um ou de outro Canal do YouTube E tu vai ter Um acréscimo Talvez o difícil Seja eu selecionar Aquilo que eu estou Interessado no momento Ou preciso Tem algumas coisas Que nem eu disse Eu não sei Agora tem duas Deve ter mais Outras publicações Assim Novas Que estão saindo Que são muito boas Que tu consegue olhar A planta E fazer a identificação E tem A história do Val Eu gostei muito Porque tu tem Agora já são Quarenta e poucas plantas Diferentes Tem coisas lá de cima Tem bastante coisa Da Amazônia Mas tem coisas daqui Tu sabe bucha De tomar banho Sim, sim Dá pra fazer Várias receitas com bucha Verde Bucha verde Ela verde Isso Quando ela está madura Tu usa pra fazer Pra lavar a louça Pra lavar o corpo Mas ela verde Dá pra usar Pra fazer Lasanha Dá pra fazer Nossa Na salada Dá pra fazer Que nem abobrinha italiana Que nem abobrinha É, ela É uma trepadeira Que é muito Muito fértil E quando dá Dá um monte Então assim É só tu Saber as plantas Então tem plantas Que tu conhece Que não são plantas Que tu nunca ouviu falar Que dá pra te utilizar Aproveitar Melhorar Enriquecer a dieta Nessa história Da nossa especialização Na vida A gente ser alguma coisa Dizesse que teu marido É psiquiatra Psiquiatra ou psicólogo? Psiquiatra É psiquiatra Então ele não pode Se dar o luxo De ficar se dedicando A plantar O que ele vai comer Ele precisa ir lá No supermercado E comprar uma comida Aí ele pode se dar o luxo Sim A preocupação dele Em comprar algo O mais Sem agrotóxico possível Mas esse é o mundo Que a gente vive Essa é a diversidade humana O homem é esse Esse dual Constante Mas a especialização Faz com que a gente Fique de novo Num choque Entre o econômico E o ideal Então Se tu quer sobreviver Da agricultura Plantando pra Ganhar um dinheiro Suficiente Pra te manter A tua propriedade Fazer o que tu gosta O que tu ama Tu te depara Com essa Bom, vou ter que fazer Uma estufa Porque eu quero Plantar fora da estação Eu vou ter que usar Um agrotóxico Porque eu preciso Que aquela bendita praga Não coma o meu bicho Então Esses dilemas existem E a gente tem que ter Uma posição Mas não é fácil Porque tu Tu precisa também Sobreviver Acho que a pessoa Que está nos ouvindo Nesse momento Vai se defrontar Com essa situação De ter que comprar comida Porque ela não planta Mas aqueles que tem Um cantinho Seja num apartamento Uma sacada Uma varandinha Seja um pedacinho De quintal Se quiserem começar A experimentar Modestamente Uma floreirinha até Dessas mais compridinhas Pra plantar ali Um temperinho verde Um alho em folha Um alecrim Já podem começar E eu tenho visto Muitas pessoas fazendo isso Quem tem um pouquinho Mais de terra Poderia te procurar Pra saber como é Que pode aproveitar Um pouco mais a terra Então aqui no final Do nosso podcast Tu dá umas coordenadas Pra gente Assim Já disse que está no Instagram De como é que a gente Poderia te encontrar Não sei se tu tem Algum telefone Ou se é através do Instagram Só ou do Facebook Não sei se tem um canal No YouTube Um site Mas dá umas coordenadas Pra gente poder encaminhar Pro final Porque infelizmente O tempo também É um algoz aqui Pra gente Por mais interessante Que seja o assunto Podemos voltar A uma outra oportunidade Quando tiver novidades Vamos lá Bom, a gente tem Facebook Tem Instagram Que é Sítio Capororoca Sítio Capororoca Isso, Sítio Capororoca Entra no Com esse endereço Vai achar Vai encontrar Fala comigo Com a Guinha A Guinha é minha irmã Que trabalha comigo aqui Continua com cursos Assim, eventuais Segundo domingo, né? A gente tem Não é curso A gente abre No segundo domingo De cada mês Que a gente tem Tá no grupo de turismo rural A gente então tem A propriedade tá aberta Mas a gente faz almoço E vende cerveja A gente usa pankes Também na cerveja Na produção A ideia é A gente não consegue Fazer uma cerveja orgânica A produção toda Ela é orgânica No sítio A gente não usa veneno Pra nada Não usa adubo solúvel Mas a gente E a cerveja Infelizmente A gente não tem insumos Que não sejam São comprados Mas a gente usa Muita fruta A gente usa Muita fruta nossa Pra fazer cervejas Usa outras plantas Usa flores E condimentos E coisa assim Que a gente usa daqui Então assim Então nós estamos abertos No segundo domingo De cada mês Mas sempre a gente O almoço Tem que agendar Mas tem propaganda A gente sempre faz As propagandas O que tem no almoço E como é que faz Pra contactar E lá no Instagram Tu remete Um grupo no Whatsapp Ou no Telegram Que tu possa fazer Essa divulgação Mais rápida Eu acho que sim As gurias sempre Porque na realidade Não sou eu que faço Eu sou meia Pré-histórica Nessas coisas São as minhas sobrinhas E a minha irmã E as minhas sobrinhas Que fazem Que fazem a propaganda A gente sempre faz a divulgação Bota no Facebook Cria um evento No Facebook Obrigado pra ti Silvana Por essa disponibilidade De conversarmos Sobre esse assunto Pra mim eu cresci bastante Aprendi bastante Contigo aqui E até a próxima Ah, eu te agradeço Por hoje ficamos por aqui E até o próximo Agora RS Rádio Ilha Capital 100% Gaúcha Oi meninas Tudo bem? Se você é daqui Ou está só passeando Em Florianópolis Deixe suas unhas lindas Agende seu horário Que eu vou até você Atendo em ingleses E região Whatsapp 419-9871-4580 Beijo Você gosta de pedalar? Brutus Bike é o ponto seguro Da sua pedalada Serviços, peças, acessórios E equipamentos em geral Brutus Bike Tratando sua bicicleta Com carinho Na rodovia João Galberto Soares 17317 Na Barra da Lagoa Brutus Bike 999-64-6883 Brutus Bike Brutus Bike Brutus Bike Brutus Bike Brutus Bike Obrigado.